Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade, você está no canal RTF e o vídeo de hoje é um vídeo especial em comemoração aos 100 mil inscritos do canal isso mesmo, solta o som que a gente está festejando e para comemorar vai ter um vídeo especial para vocês uma técnica milenar, quase todo mundo que nasceu entre os anos 80 e 90 com certeza já ouviu falar, o famoso Shoryuken, confere aí é isso aí galera, é isso mesmo que vocês ouviram o Shoryuken, hoje você vai aprender o Shoryuken verdadeiro eu sei que vai ter muita gente dizendo aí que é balela, que é brincadeira, que é zoação mas não, de fato, com as condições ideais se você prestar muita atenção nessa videoaula, você vai poder executar o Shoryuken na sua casa dependendo de pequenas condições então, vamos ao comecinho da base, tendo como objetivo o meu adversário à minha frente eu vou começar aqui, um detalhe muito importante é o grito do Shoryuken, onde a gente consegue despejar toda a energia do golpe com a ajuda do grito, no taekwondo eles chamam de ki-hab, no karatê eles chamam de outro nome cada arte marcial tem que ter o seu nome, então muita energia na hora de fazer o grito do Shoryuken que é propriamente o nome do golpe então, eu vou pegar atenção no agachamento, quando eu flexiono meus joelhos onde eu vou buscar toda essa impulsão para poder começar o golpe então eu vou chegar lá e... meia lua para baixo e para frente e soco! Shoryuken não botou fé, hein? o Shoryuken fez esse golpe ser imbatível beleza galera, espero que vocês gostem dessa edição como é uma brincadeira, tem comemoração aos 100 mil inscritos do canal RTF e você nos ajuda a construir cada episódio desse canal agradecendo também ao Antonier que ajudou a fazer as artes dessa brincadeira maiores informações sobre o Antonier na descrição desse vídeo não deixe de clicar no gostei e inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro de tudo o que rola aqui no canal RTF é isso aí, espero que vocês tenham gostado continue ajudando e participando por hoje é só e até a próxima!